Fala galera, aqui quem fala é o Pedro E hoje eu tô aqui no vlog, eu vou virar pra virar um CESAR Pra virar um youtuber Então gente, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho Não esquece, senão Você não vai ser feliz Então bora lá gente Bem-vindos ao vlog, eu vou virar um Oh, não faz essa carinha não, hein Preparar pra virar uma sensação da internet Eu acho que eu quase sou uma sensação da internet Por que que eu vou querer virar? Enfim, vamos seguir em frente Eu só falo da internet, serei só guia Tá bom Em primeiro lugar, como você é? Meu Deus, só tem roupa feia Mas tá bom, eu se pareço mais com esse Meu Deus do céu, que jogo feio, hein Caramba, doido, só tem roupa feia Caramba, mas tudo bem, né Vamos lá Legal Vamos mudar Vamos mudar Vamos dar no meu seu canal, meu Deus Então aqui Vamos colocar o nome Máximo 17 letras Pra quem não Coloca as 10 milhões de letras aí Eita, fiz tudo errado Pedepul Pedro Pedro Vlogger Um doido Um zero Dez Que legal Que nome legal, já consegui visualizar um topo Mas eu acabei de criar o canal Como que eu tô no topo, caramba? Enfim, vamos continuar Continuar Continua Esse é o seu quadro Digo O seu estúdio profissional De vlog Tá bom, né Vamos começar fazendo o seu primeiro vídeo Escolha qual é um desses tópicos O que será que está viralizando? É isso Filmes? Vamos fazer vídeo Enquanto eu produzo um vídeo Toque na tela pra ir mais rápido Ah, não Mentira Que eu tenho que clicar Vezes Caramba Caramba Tudo É muito Quantas vezes eu tenho que clicar nisso aqui? Dez mil Só pode Vamos Terminei Demorou 10 mil anos, né Mas finalmente Opa Uau Se eu vi da hora Sobre o filme Foi um grande sucesso Boa Fiz um Meu primeiro vídeo Vai falar criatura Esse é o seu canal Que você pode assistir De vídeo E nesse Os comentários Espero que não tenha Comentário ruim Mas enfim Vamos lá Lembre-se de prestar atenção No público Para descobrir O que está virando Fadiz Espero que não tenha Comentário bosta Vamos lá Toque no botão gostei Para 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 aprovar Esse comentário legal Acabei de descobrir Esse canal Acho que eu vou me inscrever Se inscreve aí Você também Que está assistindo Toque no botão banir Para desaprovar Esse comentário Maldoso E desnecessário Está escrito aqui Vai que é só fazer Vai que é só fazer você Enfim Vamos lá Muito bem Você vai continuar Recebendo novos comentários Então fique de olho Legal Vamos comprar melhorias Para os seus vídeos Comprei Agora terá Agora cada vídeo Terá ainda mais visualizações Você aprendeu tudo Sobre vídeos Fique à vontade Tomando susto Né Mas bora Bora lá Já vamos vir aqui Com O posto Vamos comprar né E vamos gastar tudo Em computador Porque computador é da hora Vamos lá E aí E aí Vamos ver os comentários Lá Alguém conhece Bom Alguém conhece Bons canais Sobre comida Tô com vome Vai comer então Oxi Caso comigo Eu sou criança Bora lá Vamos fazer vídeo de livro O que é isso? Tem que apertar não Acelerar Contrate uma equipe profissional Levar para acelerar Então acelera aí Acabei de fazer O que é isso? Caramba Meu Deus do céu Publique dois vídeos Vídeo dois Vídeo publicado Ótimo modelo Para falar sobre livros Veja um vídeo Do pra Do pra Patrocinador Não quero Caramba Amo filmes Tá bom Tô nem aí Mua Mua Sente-me Estremo Como é o maravilhoso Quarto Que quarto? Ó Não Não quero fazer Uma colab Com você não Já vi Já vi Então vamos lá Vamos fazer Mais um vídeo Espera aí Vamos ver os comentários Primeiro Um comida Aposto que você Aposto que você nem jogou Isso tá tudo errado Cara Mas ali É de livro Não é de jogo Faça vídeo De gatinho Por favor Vídeo bem legal Case comigo Mano Eu já falei Para vocês Eu sou Criança Não posso Casar O Caveira Então vamos lá Jogos Testei a receita Tem gosto de merda Mano Mas que receita A galera Também tem Cala boca Carro Se vocês não escutaram Um carro Um carro Parece que tá Cantando muito Meu Deus Delícia Eles caem vídeo De comida Eu vou postar Vídeo do que Que eu quiser Tá bom Eita Tá chovendo Dinheiro Eu quero Eu quero Pelo menos Um real Por favor Anúncio Olha só Como as pessoas Reageram ao seu canal Quando você gravava Não gostaram Nada disso Eu dei Ó gente Pelo menos Dá amarelinho Vamos lá Vamos fazer vídeo De viagem Se eu vir Levará Trinta Minutos Para ser Concluído Gostaria de ser Leitado Mas é claro Né Meu filho Bora lá Vou acelerar Esse progresso Bora lá Tá pegando Fago Bicho O terceiro vídeo Do nosso canal Nosso canal Tá com Quatro Quarenta e sete Inscritos Quase Mais inscritos Que eu Putz Parece que Esse tema Não tá Popular Agora Tá Popular Sim A galera Que não gostou Vamos lá Faça mais vídeo Para ganhar Que isso Não sei Não interessa Missão completa Não Não quero avaliar Não Moeda Tudo Em computador Depois Eu compro Mais coisa Então Gente Vou acabando Esse vídeo Por aqui Gente Espero Que vocês Tenham gostado Vai regaçando Aquele like Se inscreve No canal E ativa O sininho Não se esquece Ó Tchau Tchau